Agora sim, agora sim. Então deixa eu voltar pra minha introdução, vocês que já ouviram tudo isso, tampa a orelha pra não escutar, finge que vocês não escutaram ainda. Mas é o seguinte, galera do YouTube, é o seguinte, estou aqui no meio da live, porque é o seguinte, mano, como eu já fiz a introdução, enfim, foda-se, é porque a galera da live já viu que eu esqueci de começar a gravação. Mas enfim, mano, ontem na live de sexta-feira, não, de quinta-feira no caso, a galera pediu muito pra eu mandar e-mail pra Kef pra ver se eles me mandavam caixa de dinheiro. E eu não vou enganar vocês que eu comprei essas caixas, a galera da live sabe quando eu compro as caixas, eu comprei já muitas caixas, eles sabem que eu compro várias vezes ao vivo pra eles. E enfim, eles me mandaram 20 caixas e a gente tem 20 chances de tirar o motor da moto, que é o que falta. E se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, já deixa seu like e vocês estão rindo de mim aqui no chat que eu esqueci de começar a gravação, vai se fuder, depois vai no YouTube e deixa like. E também acesse a minha lojinha virtual, galera, loja.canalvgames.com, almofada, canequinha, camiseta, tudo bonitinho. E como eu disse também pra galera da live, se eu tirar o tanque de moto, que é a única coisa que falta pra gente completar nossa moto, eu vou fazer um sorteio de gift card, mano. Então se você não tá seguindo a live, você tá dando mole, velho, cola na live, que eu sempre faço sorteio de camiseta agora, faço sorteio de gift card também direto. Ai, enfim, depois dessas falaceiras e de você ter deixado seu like e também inscrito no canal se você não é inscrito. Vamos abrir a primeira caixa, como eu tinha dito agora gravando certo, como eu tinha dito, bora começar a abrir a primeira caixa pra ver qual que era o bagulho. Vai, filho, vem, pelo amor de Deus, vai, primeira caixa já vai vir o quê? Tá, a primeira caixa vocês esquecem, deleta da sua cabeça, que foi uma merda. Primeira caixa, merda. Olha lá, mano. Ah, mano, não é possível, olha o que que vem pra mim, velho, só vem merda pra mim, cara. Não é fucking possível, que pra mim só vai vir lixo, mano. Sério, não é possível, mano. Não é possível, mano. Mano, eu tô torcendo pra vir, cara, eu tô torcendo muito pra vir tanque pra eu poder fazer o sorteio pra vocês, velho. Mentira, eu não tô torcendo pra vir fazer o sorteio, não. Mas como eu prometi, eu vou fazer. Eu quero mesmo que venha o tanque pra eu completar minha moto, velho. Porra, vem minha moto, não humilde, velho. Não humildemente, humildemente a motinha. Só vai, 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 vai. Eu não quero satélite, satanás, satanás. Eu não quero satélite. Meu Deus, esse satélite não serve pra nada, filho. Nem esse transistor, pelo amor de Deus. Ai, ai, vamos pra... Pra quarta caixa? Não, a gente abriu quatro, a gente vai pra quinta. Vamos lá, pra quinta caixa, hein. Ai, meu Deus do céu. Suquinho de manga aqui, suquinho de maracujá pra relaxar. Porra, bicho. Pelo amor de Deus. Vai, meu Deus do céu. Cara, em vinte caixas não é possível que eu não vou tirar, velho. Sério, velho. Não é possível, mano. Em vinte fucking caixas, velho. Pelo amor de Deus. Cara, por favor, venha, mano. Venha, baiano. Venha, baiano. Ai, caralho. Tá, já foi sete. Já foi sete caixas e não veio nada. Absolutamente nada de bom, velho. Não veio nada. Não veio nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada de nada mesmo. Pelo amor de Deus. Ah, outra coisa inútil. Outra coisa inútil. O que eu faço com essa serra de van? Alguém me explica o que eu faço com essa serra de van? Mano, não é possível. Serra de van, velho. Nem dá pra fazer van nesse bagulho. Pra que que eu quero a fucking serra de van? Pelo amor de Deus, jogo. Galera, vocês não tão dando sorte pra mim, velho. Vocês tem que torcer pra eu ganhar, velho. Pra eu poder jogar My Last Day. Pra eu poder fazer minha moto e ir pras paradas. Fazer um sorteio de gift card. Vocês não querem sorteio de gift card? Porra. Ajuda a nós aí, galera. Pelo amor de Deus. Ajuda a nós. Pelo amor de Deus, cara. Vai. A décima caixa. Cara, já abrimos metade das caixas. Não veio nada. Sério, velho. Não veio absolutamente nada. Olha isso, velho. Não veio nada. Veio 40 combina. Eu tô com 220 transistors. Pra que que eu quero transistor, velho? Alguém me explica pra que que serve transistor? Além de encher os baús, velho. Nada. Absolutamente nada, velho. Pelo amor de Jeová, mãe. Pelo amor de Jeová, mãe. Pelo amor de Jeová. Olha, fita pra caramba. A galera me pergunta como é que eu ganho bastante fita. Aí, ó. Vocês já descobriam. Eu já tenho mais 120 fitas aqui, velho. Ai, meu Deus do céu. Senhor Jesus. Ajuda a nós. Só um tanque de moto, velho. Pelo amor de Deus. Não tô pedindo nada demais, cara. Só um tanque da... Cara, só um tanque, velho. Pelo amor de Deus, vai. Vem um tanque logo, vai. Cara, não veio nenhuma peça da moto, velho. Sério, não veio nenhuma. Podia vir só uma, velho. Sério, só uma peça. Só uma. Caraca, velho. Não é possível que não vai vir uma peça, velho. Ai, ai. Mas não vai vir mesmo. Mano, eu já tô... Eu já sei que não vai vir, velho. Se vier, vai vir um pneu, velho. Vai vir um pneu da moto. Na última caixa vai vir um pneu da moto. Fica vendo. Certeza absoluta. Certeza absoluta, velho. Na última vai vir um pneu da moto, velho. Ô, Jesus. Pelo amor de Deus. Mano, a gente abriu 14 caixas. A gente já abriu 14 caixas e não veio nada. Absolutamente nada, velho. A gente tem mais 6 caixas só, velho. Vocês têm noção do que é 6 caixas? Ai, meu Deus do céu. Vai, filho. Pelo amor de Deus. Vem, 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 vem. Vai, 6. Pelo amor de Deus. 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 Nossa. Olha isso, velho. Olha o bagulho que vem pra mim. Senhor Jeová. Meu Deus. Deixa eu pegar esse bagulho aqui. Não. O que eu tô fazendo? Vai aqui. Vou entrar na casa. Vai que o dentro da casa dá mais sorte, né? Vamos entrar na casa. Que eu tava fora da casa. Vai que agora vai dar sorte. Já sei até que eu vou fazer. Pera aí, confia. Nossa, eu tô com bastante coisa aqui. Ah, é que eu fui farmar. Esqueci. Verdade. Aqui, ok. Pega mais isso aqui, ó. Beleza. Eu dei uma farmadinha hoje de tarde lá. Que eu tava precisando de uns bagulhete louco. Bora botar você aqui. Bora botar você aqui. Eu já sei como é que vai fazer pra me dar sorte. Relaxa, ó. Relaxa. Deixa eu só guardar esses bagulhos aqui, ó. Ó, mais 10 aqui. Ok. Deixa eu guardar isso aqui. É o seguinte, mano. Agora, agora a gente vai ganhar, velho. A gente vai ficar aqui, ó. Do lado da nossa motoca, ó. Do lado da motoca. E vamos abrir o restante das caixas aqui, ó. Do lado da motoca, velho. Agora vai dar sorte. Do lado da motoca vai dar sorte, mano. Confia. Vamos lá terminar de abrir as nossas 5 caixas, hein. Só mais 5 caixas, velho. Só mais 5 caixas pra gente abrir. Ai, senhor. Nunca te pedi nada, cara. Por favor. Vai, por favor, mano. Por favor. Vai, 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 vai. Tô do lado do bagulho. Vai vir agora. Olha lá. Ó, 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 ó. Já deu sorte, hein. Vê o guidão? A gente já tem o guidão? Já temos o guidão. Mas vocês viram que já pelo menos veio alguma coisa. Então deu sorte a gente ficar do lado da moto. Já tá bom, já tá bom. Já deu bom. Vamos lá. Vamos abrir mais uma aqui, ó. Ó. Porra. Só porque eu falei que eu tava com fome ontem também, que eu não tinha comida. e agora só vem comida no bagulho. Pelo amor de Deus. Galera. As últimas 3 caixas, velho. As últimas 3 fucking caixas, velho. 3 caixas. 3. Só tem mais 3 caixinhas, meus queridos. Só mais 3 caixinhas, mano. Vamos ver qual que é... Meu. Ai, eu tô ficando nervoso. Tô ficando nervoso, mano. Tô ficando nervoso. Tô ficando nervoso. Porra, mais comida. É, eu... Eu devo ser um... Eu devo parecer que eu tô morro de fome. Não é possível, mano. Não é possível. Cara, tô do lado da moto aqui. Vai, me dá sorte aí, mano. Vai, cara. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Eu vou clicar nela pra me dar sorte. Vou clicar aqui, ó. Cliquei. Tá aqui de moto, ó. Tô clicando nela aqui, ó. Pra ver se dá sorte. Ó. Cliquei nela aqui. Vamos lá, hein. Porra. Duas fucking caixas, velho. Ó, cliquei nela aqui também, ó. Agora vem. Agora vem, moleque. Pelo amor de Deus. Vai! Ah, mano. Não é possível, né, moral? Não é possível. Ah, na última eu não vou nem falar. Vai, vem, vem, vem. Vem alguma merda aí. Vai. Ah, vai tomar no... Não é possível! Meu senhor Jesus... Os caras bloquearam tanque de moto na minha conta. Não é possível. Os caras bloquearam tanque de moto na minha conta, velho. Na moral, não é possível. Não é... Ah, quer saber? Tô puto. Tô puto. Tô puto, velho. Tô puto. Tô full puto. Tô full puto. Agora eu tô full puto, mano. Agora eu tô full puto. Tô full puto, velho. Agora eu tô full puto. Vocês vão ver. Ah, tô. Tô muito puto nessa porra, velho. Ah, moleque. Ah, é. Tô puto. Ah, vocês vão ver. Agora vocês querem brincar? Vamos brincar, então, nessa merda. Quer brincar? Nós vamos brincar nessa merda, então. Ó o barulhinho do dinheiro aí, ó. Porque agora eu comprei essa merda. Vou comprar 10 caixas. Vamos abrir 10 caixas nessa merda aqui, ó. Tá, uma roda. Foda-se, roda. Eu não vou nem... Vai, vai. Só vem. Nada de bom, ok. Quer brincar? Vamos brincar, então, desgraça. Porra, meu... Tá, mas para de brincar com a minha cara. Vem o tanque, pelo amor de Deus. Não é possível, mano. Não é possível, velho. Não é possível. 30 caixas, velho. Porra, fucking 30 caixas, mano. Pelo amor de Deus. Ah, não é possível, mano. Na moral, não é possível. Não, não, não. Ah, não. Eles estão te olhando com a minha cara, velho. Ah, não. Eles estão... Não, eles estão... Eles estão me trolando. Não é possível, velho. Na moral, na moral, não é possível. Ah, velho. Che... Não, para. Não é possível, mano. Não é possível, velho. 30 fucking caixas, mano. Não é possível. Caralho. Não é possível que não vem, mano. Puta que pariu, velho. Ah, velho. Ah, não, mano. Ah, não. Quer saber? Agora eu fiquei puto. Agora eu fiquei puto. Vou invadir o banco.